Quando dois navios em alto mar se encontram Vibram ventos, ondas, almas que se defrontam Seja noite, dia, som, estrelas, luar Eles sentem a mesma atração Certa vez no alto e grosso mar desta vida Encontrei alguém igual a mim, tu querida Era noite, dia, som, luar, eu não sei Nós sentimos a mesma atração Então eu segui meu caminho Nunca mais te esqueci Eu perdi Teu carinho Teu amor Perdi Hoje vivo Sozinho Onde vides Não sei Não fizemos O ninho O ninho O ninho O ninho Que sonhei Não fizemos O ninho O ninho O ninho Que sonhei Oh, yeah